Não, não, neném! Hein? Boi da cara preta na floresta do perigo! Cuidado! O boi vai peidar! Ai, Davizinho! Vamos colher frutinhas aqui nesta árvore! São frutinhas deliciosas! Vamos sim, Gianninha! Hum! Eu quero! Gianninha, tem algumas maçãs que estão podres! Hum, foge! Não se preocupe, Davizinho! Depois a gente separa daquelas que estão podres! Nossa, Davizinho! Tem algo se mexendo lá em cima! Nossa, é mesmo! Eu tô comendo! Não tem nada balançando aqui! Sou eu mesmo! O boi da cara preta! E eu vim pra pegar vocês! Eu não acredito! É o boi! Ah, que medo! Foge de mim! Socorro! É o boi! Boi! Espera! Eu vou pegar vocês! Não! Não, não! Não, não! Não, não! Calma! Calma aí, seu boi! Nós temos algo pra entregar pra você! Dá pra ele, Davizinho! Dá pra ele, Davizinho! Mas, 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 mas é nossa maçã! Ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma! Dá pra ele, Davizinho! Dá... Aquela maçã! Uau! Maçãs! Obrigado! Vocês são bonzinhos! Eu não vou mais pegar vocês. Deixa eu ver. Ai, que dor de barriga. Ai. Ai, ai, ai. Ai. Bem feito pro boi. Ele queria pegar a gente. Tá aí. Se deu mal. Conseguimos trollar ele, hein, galerinha. É. O boi queria ser esperto. Mas aí ele saiu se peidando todo. Né, Samuquinha? Sim. Peidou. Sim. Boi da Casa Preta. Hein? Boi da Casa Preta no cinema. Ai, meninos. Que legal que a gente veio no cinema. Vimos assistir. Boi da Casa Preta. Que filme maravilhoso. É, Janinha. Muito legal esse filme. Eu amo muito. Começou. Sim, eixo. Olá, caderninha. Somos do canal. Davi e Sam Max Kids. Que legal. Davi e Samuel Max Kids. Vou já me inscrever nesse canal. Vai começar. Davi e Sam Max Kids. Boi da Casa Preta. Boi da Casa Preta ataca novamente. Nossa, meninos. Que susto. Ainda bem que é só um filme. Não se preocupe, Davizinho. Não é de verdade. Viu, Samuquinha? Não precisa se preocupar. Ufa. Ainda bem que não é real. Eu sou real, sim. E vim pra pegar vocês. Já era hora de estar dormindo, né, crianças? Ele pensa que engana a gente, meninos. Mas não passa de um filme. Bobo, você quase me engana. Ei, filme. Ei, eu tô falando sério. Sou eu mesmo, o boi. Viu? Tá bom, o boi. Sou eu, o boi. Murru, murru. Janinha, mas ele já tá se aproximando. É mesmo, Davizinho. Não era só um filme. É tudo real. Foge, Janinha. Foge, Samuquinha. A pipoca. Deixa essa pipoca pra lá. Vamos sair daqui, é que é. Cadê vocês, meninos? Onde se esconderam? Ufa, meninos. Ele não nos encontrou. Ainda bem. É, Dininho. Tira essa casca da cabeça. Olha, mamana. Olá, amiguinhos do meu canal. Tivemos uma grande ideia. Vamos enviar o boi pra lua pra ele ter uma grande abertura. Vamos ver se vai dar certo. Vamos agora começar a contar. Boi, 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 boi da cara preta. Pega esse menino que tem medo de careta. Boi, 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 boi da cara preta. Pega esse menino que tem medo de careta. Boi, 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 boi do Piauí. Pega esse menino que não gosta de dormir. Boi, 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 boi do Piauí. Pega esse menino que não gosta de dormir. E agora, o que vou fazer pra voltar pro planeta Terra? Espera aí, eu vejo um buraco ali. Vou tentar entrar nele. Boi, 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 boi da cara preta. Pega esse menino que tem medo de careta. Boi, 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 boi da cara preta. Pega esse menino que tem medo de careta. Ufa! Melhor ficar comendo meu capim. Se inscrevam no canal. Obrigado. Olá, galininha. Se vocês gostaram, dê um like. Se inscreva no canal. E ativa as notificações para receber outros vídeos. Tchau! Davi, isso é Max Games!